Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Grombrindol aqui no canal do Zang Então na última parte a gente continua aqui atacando as tribos Norska E estamos indo para cima de Bjornlin com tudo para destruir a facção e cumprir os diversos rancores que eles colocaram no nosso livro saqueando nossas terras Só deixou relembrar o final dos exércitos Tá, tem um exército aqui O exército do Orvor Estou pensando seriamente em mandar ele lá brigar com Sigvald Seriamente, porque eu duvido que alguém vai lá brigar com Sigvald Só que ao mesmo tempo eu quero vir aqui e derrotar Praxcaven Porque é um problema se a gente deixasse aqui inteiro Então estou aí na dúvida Mas enfim, acho que eu vou lá mesmo para o Vortys ajudar os meus amigos elfos Não preciso olhar vocês Não preciso olhar vocês Só preciso passar o turno O Império se expandindo, muito bom Não espero menos O que eu espero bem mais é da facção do Teclas que não faz nada com o Sigvald ali Está levastando tudo em uma facilidade Já estou tentando desacelerar o jogo no deixe Agora deixou Não adiantou nada na real Um pouquinho mais Afinal, um exército do caos saqueando tudo e devastando não é importante, né? Mas, tá bom. Temos os Skavens saqueando pra Aguilar, lembro que é Skavens do clã Pestlin, se não me engano, mas como tá bugado aqui, tá parecendo que é um humano de sei lá qual facção. Destruíram a facção do Malagor, muito bom. Mas o Morgor continua vivo. Acabou de aparecer de novo. O Marimburgo também foi destruído. Tá difícil. O Marimburgo também foi destruído. O Skaven Lair eu vou colocar aí, obviamente. Um mundo indo, vão atacar a Bahia Polar. Vamos dar uma moleza pra essa tribuna de Bjorn. Vamos pegar esse aqui, eles ganharam um ponto, vou colocar mais aqui, mais troca-corpo para os nossos matadores que já estão com 71 e aqui mais abafamento. Estóico, vamos atacar Salsenmund, eles não tem muro então não precisamos lutar. E aqui a gente libera a facção de Nordland. Mestre Engenheiro, coloca Supervisor, aumenta a dimensão da sua aura. Torgrim, fazer caminho subterrâneo até aqui, vamos para Midden High ali. Ok, agora falta aquele fjord de Trolls ali e o Morda Serpentes aqui, depois essa tribo Norsk aqui. Por enquanto a gente não está atacando. Estou meio disso só, o conclave está quase pronto para a gente construir um negócio que é especial. Aqui não dá para construir a guarnição, eu estou construindo a ordem pública. Para KDHR que no próximo turno eu construí a sua guarnição. Está aqui embaixo o exército do Orvur, vamos começar a ir lá para o vórtice. Então o primeiro passo é vir para cá. Pega isso aqui. Está reduzindo a manutenção do nosso exército de 10%. Estava na esperança que a gente fosse conseguir um aumento de movimento de campanha, mas está bom. Então você pode atacar as unidades aqui. Conseguiu. Você vai atacar esse cara aqui. Não vou lutar. O casador sinistro. Cumprimos mais um rancor aí. E agora, cadê o próximo? Estarei em cima. Para o clã de honra. Vamos ver para onde esses scaven vão. Vamos botar aqui o martelo de Caracasul que dá todos esses benefícios para a gente. O martelo de Caracasul nasceu na família real da Azul desde o tempo de Gromryl. E agora só pode ser portado por um membro do clã casador. Este martelo poderoso de duas mãos é forjado de Gromryl. E porta a sua potência em combinação de runas. Ok. Vamos colocar agora esse aqui. E passar o turno novo. Acredito que nessa parte a gente finalmente consegue lidar com o problema das tribos Norsk. do Silvio Á Hampshire. e depois operá os armários. eu espero que o império destrua os dois erros ali que faltam. Ta bem mais perto que eu. O Império também declarou guerra com a facção do Morgor, então talvez eles me ajudem. Ou não né, porque é bem provável que não. Esse negócio dos scapes se espalhar pras ruínas automaticamente é bem complicado quando você precisa eliminar a facção. O Nordland vai ganhar com o Bjorlin. Se eu conseguir libertar a facção de Midland vai ser de grande ajuda também. Aí praticamente o Império inteiro já vai estar recuperado. Pelo menos as partes importantes, que é a que fica fazendo fronteira com as tribos Norska. E como não vai ter Tribos Norska, eles vão florescer melhor. Normalmente o que acontece é que essas facções que ficam ao norte ali do Império, elas saem para tentar atacar esses portos da Tribos Norska e elas não conseguem lidar com a corrupção da cidade. Estão desacelerando, por favor. Aí chega lá e espera um exército no meio do continente de Norska, por atrição, por não conseguir manter a cidade. Aí é só um homem e fera atacar a cidade que eles deixaram para trás, que está sem exército protegendo, com uma guarnição fraca e pronto, a facção está destruindo. O deserto do Duque Vermelho está bem fraco, hein? Praticamente com as unidades iniciais. Como é que destruiu o resto da Breton? Ah, na real não foi nem ele que destruiu, né? Foram os próprios Homiesfera e ele só saiu ocupando tudo, provavelmente. E aí? 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 Tá, aqui eu não tenho Muro ainda então realmente não vai dar para fazer nada. Vou mandar o Hargrin ali atacar esse exército. Argrim, Argrim, você está bem longe deles Vai lá para atacar eles Enquanto isso o estoico vai atacar aqui essa cidade Vamos ocupar porque não quero dar a chance de Norde deixar eles ocuparem de novo aqui Tem mais velocidade para você Norde, você quase não tem guarnição, mas eles só estão vindo com uma unidade Então é tranquilo, sem ter ajeito com a cara já tem uma guarnição mais ou menos Ok, Thorgrim, vamos ver se você alcança ali Alcança ali, vou lutar Vamos libertar a facção de Minion Torcer para que eles nos ajudem contra o Morgur Aqui vamos colocar... Ok Não põe a runa de Grimer porque a gente é bem vulnerável a atacar a distância, por ser um alvo grande Hiperforça da arma, duas vezes Dois turnos aí para a área do Grimer ficar pronto Mais investida aqui Aqui embaixo, vamos até ali Vamos desembarcar no vórtice lá Aqui em cima, perto de Kisleve, o exército diz que a gente está caçando Vamos colar aí perto dele, para a gente voltar para a cidade deles E eu acredito que eu vou montar outro exército, estou sendo sei aonde Onde eu posso recrutar rápido aqui Aqui tem unidade que eu posso recrutar, na campanha de Sauros, então vou recrutar aqui mesmo Vou montar mais um Senhor das Runas aqui Pode ser só com Guerreira Anão mesmo, não tem problema Eu só quero um exército para impedir que ele fique dando essa volta aí Vai me pular Vim, acho que você consegue pular para o outro lado Ou não Ou não Aparentemente não Eu posso pular para cá, no próximo outro outro lado Então é isso que a gente vai fazer O conclave aqui, nós precisamos de 16 mil para construir isso, então vamos aguardar, que esse dinheiro eu não possuo no momento Aqui em baixo tudo ok, tá E agora hein, será que eles vão finalmente destruir a atmosfera? Destruir o exército que estava escondido, destruir aquele outro exército ali Destruir o outro, facção destruída, ooooh, ai sim Pedro, finalmente você fez uma para a gente ver hein Caramba, estava quase perdendo as esperanças Vou acelerar ai até chegar a vez do exército do caos, porque o resto não me interessa A única coisa que tem que prestar atenção aqui é as forças do caos e uma esfera, o resto Nossa, não vai sobrar nada do Vords O Sigvald até cansou de esperar o Teclas trazer alguns exércitos para ele, ele está indo até o exército Algumas Neseis Tudoende Interceptação, muito bom, precisava eliminar esse exército Agora o exército do casador vai lá me ajudar também com eliminar Varg Porque aqui o problema de uma esfera já foi Eu tô com três exércitos perto do Morgor ali Então não preciso de ninguém perto de Kislev, já que não tem ameaça nenhuma nessa região E agora o Império inteiro pode focar no Morgor Porque só a única ameaça que sobrou aqui é ele Tem essa tribo dos machados aí que o José Fusão falou Os exércitos devem estar brigando, mas aparentemente eles estão de bem E o Morgor aparentemente ganhou uma anulante aqui, eu acho Ou é só um exército secundário que ele tá construindo É só um exército secundário Ainda não se acima de um exército secundário, eu acho que ele tá construindo O que é que ele tá construindo? 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 Oh, eu sei... Mano, não é possível que com tudo isso aqui eu ainda vou perder, mas enfim, pode pegar, essa cidade aí eu não ligo Por mim, se alguma faculdade do Império pegasse aí, tá bom pra mim Mas já era que minha guardição tá cheia, né? Pelo menos ali de cima eu espero que estejam Impacto de negressão com vocês... Vocês estão parados aí, então não tem por que brigar Mesmo sendo Orcs Então o rancor aqui vai ser cancelado porque era um dos rancor... Aí, o rancor removido do Clampeth, que destruiu o exército E o rancor cancelado porque era dos Homens Fera e a facção foi destruída Então agora vamos vir pra cá Então vamos vir até aqui, Thorgrim, porque a gente libera a facção de Rocha lá de aqui Do Forge do Bronze Casador, vamos colocar um ponto em... Ataque Corpo a Corvo duas vezes Agora a gente pode pular ali pro outro lado Atacar o Fjord de Trolls Agora a gente pode pular ali pro outro lado Atacar o Fjord de Trolls E aqui é a crítica que eles não vão tentar atacar, né? O Fjord de Gelo Drag tem guarnição, o Forge da Perdição é o que tá mais fraco Mas tá terminando de construir Tá Hargrim, caminho subterrâneo até aqui Os exércitos de Varg estão vindo com força aqui pro Conclave E provavelmente eu não conseguiria defender porque a guarnição ainda não tá das melhores Mas dá pra gente tentar, né? A gente tem o que aqui? Barbas longas, estrandeiros Vamos botar o meu caneta que eu tô recrutando Vai selar aí os recrutamentos, vem pra cá Recruta aqui os guerreiros E espera aí porque com certeza eles não querem atacar É uma pena aqui Cracadgar que não queira me ajudar, né? Eles querem participar da confederação, mas não querem ser meu aliado E eu realmente queria eles como aliados, não como confederados O Conclave já aceitou a aliança Aqui, vamos vim pra cá atacar as unidades do Morgor Um turno pra ficar pronta aqui a parada A Zetra poderia melhorar você, mas não vou Em vez disso eu vou tentar gastar o dinheiro aqui no Conclave E construir um negócio de 16 mil A Zaraxil, vamos melhorar você Que isso a gente consegue fazer E o exército do... O Urvur, que está indo pro Vortice Pode continuar sua jornada Vamos sofrer uma leve atrição aí por andar em alto mar, né? Mas... tá ótimo Vamo lá Império, quero ver você indo pra cima do Morgor agora Então, o exército do Kzrak já voltou, como assim? Como que voltou tão rápido, velho? Só porque a gente tava tirando o casador daqui A Zaraxil, vamos lá para cima do Morgor 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 Pra onde você vai agora, Morgor? Provavelmente tá com aqueles reis de Stirland que tá em marcha ali, né? É o que eu farei. E ele realmente fez. E ele realmente fez. Tá cara de doa, mas dessa vez eles perderam. Que é bizarro, né? Com o exército machucado a gente ganha, agora com o exército cheio a gente perde. Tá aqui, acredito que a gente consiga lutar tranquilo com o que a gente tem. E é um lugar fechado, então eu vou lutar. Vamos salvar. E bora defender do Surta Ek. Level 23 contra o level 9. Beleza, nós vamos defender aqui. Cadê o topo da montanha? É aqui, né? Então a gente vai defender aqui. Aqui é um lugar fechado, eles vão ter facilidade de passar. E por ser um lugar alto a gente pode atirar com os nossos arqueios aqui de cima. Certo? E esses dois aqui. Na verdade eu fiquei mais assim, porque aí você acerta mais longe. Acho que não tem nenhuma outra passagem, né? Só essa mesmo. Então vai ser uma luta acirrada no lugar apertado. Vamos sair aqui. Meus dois estrogondeiros fiquem aqui na parte alta. Pra vocês conseguirem acertar a galera por cima aí. Meus mineradores vão ficar aqui reforçando uma linha de frente. Vamos começar. E ver o que que essa tribo norsca tem a oferecer pra gente. Vamos acelerar até eles chegarem perto da gente aí. Se a gente conseguir derrubar o surta é que já é um grande de ajuda. Até fiquei com um leve medo que as carruais começaram a vir pra cima aqui. Só não sabia pra onde ainda. Mas eu tô tomando tiro de tudo aqui. E aí dentro do perfurante, então... Vou morrer rapidamente. E brigar com meus Barbalongas também não vou conseguir, né? Foi uma. Então as duas. Beleza. O primeiro ataque deles já falhou. Miserávelmente. Acelera de novo. E vamos aguardar. Eles tem uns caçadores ali. Pode ser chato da gente matar. Mas nada impossível. Mas porque eles já vão estar no nosso alcance já já. Arqueiros, acertem os caçadores deles ali. Não é preciso que eles tenham alcance menor, gente. Vai pra lá, então. Se espalha mais. A infantaria deles aqui já tá entregando alcance dos nossos trondeiros. Vai começar a chover bala neles. Vai ficar por aí. O tanto da perfurante em armadura. É fatal. Minhas miras aqui nos caçadores. Vocês também miram aqui. Mas lá vem os trolls. Vocês miram nesses trolls aí que tem armadura. A armadura para as nossas unidades e bora ajudar. Os 6.000 dos outros trozos aqui. E vocês podem continuar acertando as unidades aí. Que vai dar bom. Os 6.000 dos outros trozos aqui. Vocês tem dano perfurante, então vai ser útil. Vai dar daninho. Os caçadores deles aqui estão quase machucados o suficiente para correr, mas ainda não. Vamos ver se eu consigo bater ali no... Se o Taek logo. Os trozos vão ter que passar no acidente de frente aqui. Vão ficar atirando eles, na hora eles vão correr. Vai tomar muito tiro para não correr. Vai bater na carruagem aí agora. Vai bater na carruagem aí agora. Aí, eles correram de vez. Arqueiros podem atirar nesses caras ali agora. Vocês acertam esses salteadores do caos aí. Vai ir lá ajudar no surtaek aqui. Que... Tá voltando. Não pode usar minha runa de novo. Então, vamos olhar o combate. Jogando flecha das partes de cima aqui. Excelente lugar para defender graças a isso. Quem que subiu aqui? Uma carruagem para você subir até aqui. Você tá brincando comigo, né? Ignorou completamente tudo. Bom, Barbalongas, vai lá ajudar então, já que vocês estão aí, né? Os trondeiros atirando nos trozos estão fugindo ali. Vocês que a boa munição vai ajudar na linha de frente. Dá armadura para todo mundo aí. Os próximos a vitória, ainda bem. É, veio todo mundo pensando nessas carruagens aí que, do nada, elas decidiram pular na linha de frente. Não pode fazer isso. Surtaek, tá correndo. Corre, minha irmã. Não só ele, mas todo mundo. Só falta essa carruagem aqui. Enquanto isso, vocês podem atirar em tudo que estivesse mexendo, se tiver uma coisa de vocês. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue matar essa carruagem aí, né? Antes dela fugir. Conseguimos. Então, tá ótimo. Vitória heróica. Beleza, vamos executar os prisioneiros. Eu vou matar as unidades deles por completo. E agora, Barbalo vai pensar duas vezes antes de atacar ele de novo. Arrck. Eu sou a minha. Vocês, a aliança de defesa. Aceito. Por que não? Tá, primeiro vamos pegar o exército do Grom-Bredo. Já cobriamos mais um rancor ali. Devotamos o exército do Bjorlin. Vamos pegar aqui o Fjord de Dross, ocupar, já mete uma guarnição nele aí, e aqui com o Hargrim a gente vai recuperar o altar da criação. Melhorar o altar para o nível 2, salão da OBD nível 2, nível 3 na real né, aqui o Kurgan é um nível, vamos colocar a runa mestre da cólera e vamos colocar a bigorna. Usabilidade para o nosso Alkaid, vamos colocar em mais vida, e para o Hargrim vamos colocar o runa de Grimmyr, opa tem mais um ponto, vamos colocar... Não sei, não sei, põe em abafamento, o que mais eu vou ver, o Alkaid, mais um ponto, vamos colocar em... defesa corvo a corvo. Ok, meu exército está indo para o vórtice, mais um turno você está lá. Um pouco longe do exército do caos, mas quase lá. Acho que eu sou aliado militar do Teklas né, então não tem problema pisar nas terras dele, menos mal. O Glimmyr, acho que seu exército já está pronto, então está na hora da gente vir aqui brigar com o Morgor. Você vem aqui, ataca as unidades do Morgor. Fracasso. Toregrim, ataque forte do bronze. Temos os Skavens. Eu não vou lutar, mesmo perdendo várias unidades aí. E vou libertar a Rochland. Agora eu vou acampar aqui. Vou recrutar meus três marteladores, na verdade só dois por enquanto porque eu não tenho mais dinheiro. E perdi uma catapulta também né. Mais uma catapulta. Nosso herói vem para cá. Ele conseguiu danificado em ordem, a gente pode reparar no próximo turn, porque eu estou sem dinheiro. O casador pode continuar indo para lá, não sei se vai ser útil ainda, mas em todo caso vai para lá. Se a gente pegar a última cidade dos Björnden, eles vão ser obrigados a se suicidar nas cidades mais próximas, para tentar tomar uma cidade, e é aí que a gente vai destruir eles. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Os scaven já se espalharam pras ruínas do Worts, pra vocês verem como tá rápido esse negócio de scaven se espalhar pras ruínas no Steel Fate, é até estranho. Bom, o Teclas, pelo menos, contra os portões, eu acho bem difícil que o Sigvald vai atacar os portões. Isso ele não vai querer fazer. O Rochland de diante ganha com a manada do Khazrak, acho que vou até mandar o casador voltar pra caçar o Khazrak de novo, já que ele voltou. Ok, esse exército de homensfera, eu realmente não tava esperando que ele fosse aparecer aqui, então provavelmente vou perder um povoado ali. Realmente eu esperava que os ovos da floresta fossem atacar ele, já que é uma homensfera pisando na floresta, mas... Ah, 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 ah ah ... Amém. Correclado, derrotar as áreas do sul, taek que esta saqueando minhas regiões. Fica ai por enquanto, Hargrim, Runbindor, caminho subterrâneo até aqui. Eu sou o Pai Kwan Não sei onde trazer uma esfera, mas estávamos por aqui, a última vez que eu vi. Hargrim... Poderia mandar você ali brigar com o Surtayek, mas acho que o que eu vou fazer é pegar a confederação aqui com os anões do norte mesmo, já que eles não querem aceitar de nenhuma aliança. E deixar outra opção. Aqui vai ser cancelada a busca e falar para ocupar o Krakadrak. Como eu já ocupei, então no próximo turno já vai contar como ocupado. Tá, agora que exército você deixou para mim? Torgard Cromson, você vai vir aqui e pegar o Surtayek desse lado, enquanto a Hargrim vai pegar ele do outro lado. O que mais que eu levei de brinde aqui nas cidades? A Baía das Lâminas também não era meu, eu vou desconstruir aqui para construir qual eles são. Tá, Morgor, eu vou vir até aqui porque aqui você não me alcança. O Surtayek está na hora da gente vir aqui brigar com o Morgor, você não acha? Você não está em guerra com o Morgor. Você também não. O Stoico, Defensor do Norte. Acho que está na hora de você vir aqui também ajudar com o Morgor. Para de cobrar renda nessa cidade aí. Já deve ter mais algum exército que está escondido aqui. Já tenho esse. Esse aqui eu vou expulsar, não preciso dele. Já já contou aqui o bug da Krakadrak. Desloga um personagem para a seguinte província, Monte Goramadi. Com a ajuda irrestrita dos Dawid Norse, que é Grombreedal, grupo uma host numerosa. Sem perder tempo, uma batalha contra os Urgs é inevitável. Então eu envio um batedor para escolher um campo de batalha favorável. Então eu vou mandar essa carinha aqui que está mais perto. Vamos para lá. Assim que possível eu já faço uma aliança também com... uma confederação com o Klaangroth. Porque eles também não querem aceitar aliança de jeito nenhum. porque está meio complicado eu ficar assim. Vou tentar construir a aliança aqui, embora acho que não vai adiantar nada, então nem vou tentar. Agora bem, a gente movimenta esse tudo. O que me falta? A Thorgrin está aí recrutando, então não vou mexer você também. Eu posso colocar para recrutar mais uma catapulta com o dinheiro que eu tenho. E só. Então, decreto aqui, vamos colocar Imaculado e Ordem Pública. Decreto Imaculado e Ordem Pública aqui também. Aqui também. Esqueci que eu tinha essa cidade também agora. Esse aqui para desconstruir, esse aqui também. Aqui vamos reparar essa construção aqui da cidade de Norden. Para de cobrar renda, por enquanto. E passo tudo. Esse aqui também é difícil. Aqui vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos lá. Você knotou a palestra. Tá llama, gente. Aqui vamos lá. Eu vou pegar a palestra. Aqui temos o lado. Sigvald continua a sua aventura Eu acelerei, não era pra ter acelerado Então espero que dê tempo de eu ver ainda Mas deve estar por aqui o exército Porque criaram um exército aqui agora O Casuarco voltou Está nível 40 também, já que ele está aparecendo 92 Só achei muito bizarro ele ter voltado tão rápido E aí 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 Ele E aí E aí E aí E aí E aí Tá, minhas catapultas vai ser meio difícil de salvar elas, como sempre, então eu quero só tentar causar o máximo possível de dano, se bem que eles não colocaram nada aqui perto que possa me atrapalhar, né, então vamos tentar trazer esses marteladores aqui pra trás. Vocês quebra-ferros podem ir lá pra cima, na verdade você vem aqui, você aqui, você, é porque eles espalharam muito mais pra frente aqui, então talvez a gente até consiga fazer uma formação aqui, peraí, portadores de escudo vem pra trás, engenheiro, mestre vem aqui, vocês aqui, eles tem outro saigur, não, mamantícora, minotauros, tá, então acho que a gente até consegue sobreviver mais fácil. Arqueiros vêm pra cá, ou seja, joga explosivo naquilo da galera ali, e bora conversar, ou seja, vão ali cuidar desses rebanhos de Gurs, sai do mal dos caranússas e vai brigar ali com a galera, porque a Manticora já tá vendo brava as madalindinhas dele. Então todos os meus arqueiros já acertem aí o saigur deles. Deixa aí as unidades arqueiras resolvendo a situação enquanto a gente vai pro outro lado, ó. O banho de Gurs aqui não vai ter chance nenhuma contra a gente, eu preciso ali tentar salvar o Manticora em dinheiro, mas tá meio complicado. Vamos ver se consigo jogar uns explosivos ali. E aí A verdade é que eles correram, então vira pro outro lado aqui. Saigur também já correu, na verdade morreu, né. Catapultas viram pro outro lado aqui, e pega neles. Eu sei, explosivo neles na real. Explode tudo ai quebra-feira, uns marcadores ali por trás, um bloodscore em todo mundo ai Vou tentar focar o morgo ali que é o mais embaçado Um cara quebra-feira, vocês já explodiram o que vocês tinham, pode ir para cima Agora vamos dar uma olhada na bagunça Mas a maioria deles já está desabandando aqui Afinal é muita explosão para eles se cuidar Só espero que não vessem em dinheiro e sobrevive Mas esse nível de posicionamento deles me ajudou bastante. Os portadores de escudo estão apanhando bastante. Se eles voltaram é porque querem mais explosivos, não é mesmo quebra-ferros? Então vamos explosivos com eles. E vamos para cima. O Morgan está quase morto. Por favor termine de matar ele porque senão vai ser um saco. Agora podem voltar a explodir tudo ai. Só temos minotauros agora. Vamos explodir esses minotauros de arma grande. Compre-se! Vem uma cães, vem uma cães! Tu não quer quebra-se! Vem um saco de matar, vão ser inquebráveis. Vem um saco! 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 A gente pode ter perdido bastante, mas a gente machucou as vezes pra valer. Se perderam, limita a gente. Só falta as ruas do caos. Aí se a gente acerta aquelas rebanhas de gores lá atrás, que aí já é vitória. Catapulta, faz aí o que você consegue fazer e aí eu encerro. É, já deu. Vitória acirrada. Nós só perdemos uma unidade de portadores de escudo. Eles se machucaram bem mais que a gente, então vamos executar os prisioneiros. E agora a gente vai atacar eles de novo. Na nossa vez. Essa aqui é a gente que foi atacado. Acelerar, já que o mais importante já foi, que era saber o que ele ia fazer. Eu não tava contando que ele fosse alcançar o exército estoico ali. Eu calculei o do Glimmer, mas eu calculei o do estoico. Eu acho que isso tinha sido com o exército todo o seu espírito. Eu acho que é um medo. Eu preciso que eu fosse o exército. Eu fui atacar o seu espírito. Eu prefiro que ele fosse alcançar. Vamos ver para onde que Varg decidiu fugir Retalhador de crânios, um tributo por derrotar o Morgor Mais rancores, rancores, rancores Vamos atacar aqui com o Hargan mesmo Tchau Surtayek Vamos trazer os rancores dele aí E pode voltar para o autor da criação Torgar, a gente pode vir aqui para a planície de Naglafari Porque a gente vai entrar em guerra com essa facção já já O Brindle, acho que você não alcança ali ainda Então só uso o caminho subterrâneo até aqui E aí já vamos pegar ela no próximo tour Ponto de habilidade para o Stoico, vamos colocar em mais velocidade E vamos atacar aqui Não, vamos precisar lutar Mestre Engenheiro, coloca um ponto em Supervisor Mais um ponto Acampa aí todo mundo e recruta o portador de escudo que você perdeu Glimmer, você pode vir aqui e tentar ajudar a pegar o exército do Khazrak Que está fazendo o cerco em Urchbed Casador, eu mandei você voltar onde você está Vem para Urchbed Vamos usar habilidade para o Hargrim, vamos colocar em Abafamento Orvor, você finalmente está no vórtice, então está na hora da gente ir até cá do Sigvald Ele vai ter uma bela surpresinha quando ver que os anões vieram atrás dele Aqui vamos colocar você mais para cá Essa facção só tem em 3 cidades, é isso? É Então vai ser bem mais fácil de pegar ele do que eu imaginei Porque aparentemente eles não tem exército nenhum completo Pesquisa, vamos colocar o que agora? Duração de recrutamento menos um turno para ferronetes Isso aqui, anões Amaritar a força da arma 10% para quem usa o martelo e machado Sempre bom O Reikland quer atacar Mussilon, eu vou ajudar? Por que não? Contanto que eles realmente ataquem, não fiquem só olhando Nenhum Não dá para ver, nãoミ? Entração de recrutão Não dá pra ficar Seráfull? Nenhum Tem um vento Então é um vento Tem um vento E uma hora que você comecei Tem um vento Tem um vento Tchau, tchau. 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 Se vocês querem essas tropas por mim tudo bem, vocês estão longe pra caramba, não vai acessar as tropas de nenhum. Tchau. 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 Vou apurar um monolito ali depois. Nossa Dragon Slaver o que precisa pra liberar aqui? Nvm 25. Tampar mais um ponto de vida. Vamos ir para a irmã da furia. A gente já alcança ali, mas vamos esperar todo mundo ficar no alcance Mais uma vez o bug do FPS muito louco E agora eles vão começar a se matar nas nossas cidades aí, então vamos estar preparados Mas antes de mais nada, deixa eu movimentar aqui o... Orvor... Eles devastaram o portão do grifo, caraca... Esse exército está um pouquinho forte, eu acho Até mesmo pra mim, é teclas, eu, Tuto e eu Mas gente, eu vou ensinar essa parte por aqui, então se você gostou do vídeo deixa seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E veja os links aí na descrição do vídeo, tem bastante links aí embaixo pra você clicar Redes sociais, discord, etc Então vejam vocês até a próxima parte do Capendo com o Grindle E a gente vai lutar contra o Silivaldi, com certeza E tchau!